Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e eu falo aqui do Estado do Espírito Santo. Minha gente, o Brasil é um país de idiotas. A cada dia que passa, eu percebo o quanto o povo brasileiro é burro. Principalmente aqui no Estado do Espírito Santo. A burrice é plena. E quando eu digo burrice, eu não me refiro apenas à burrice acadêmica, à burrice intelectual. Eu não me refiro à falta de academicismo, ou à falta de letramento, ou à falta de habilidade intelectual, ou à falta de referencial teórico, ou à falta de... enfim. Eu não estou me referindo a isso. Eu não estou me referindo nem ao analfabetismo funcional existente no nosso país. Todos nós somos ignorantes em algum momento da nossa vida. Eu estou fazendo um curso agora e, pelo estresse, eu vou lendo as coisas e acabo não assimilando. Não que eu seja um burro, um idiota, mas por algum motivo de estresse, você acaba trabalhando bem os neurônios. E a cognição acaba ficando fragilizada. Por que eu estou dizendo isso? Os preconceitos instalados no nosso Brasil, numa sociedade tão tradicional, tão idiota, sociedade é essa que em quatro em quatro anos elege homens corruptos que destrói a soberania brasileira. Em quatro em quatro anos o brasileiro vota em ladrão. E são ladrões que ficam pro resto da vida no poder. Tem gente que é 20 anos que é vereador, tem gente que é 20 anos que é deputado federal ou deputado estadual e continua no poder porque o povo é burro, porque o povo é canalha, porque o povo é cúmplice da especialidade que acontece dentro do nosso Brasil. Mas vamos lá no foco. Agora nós estamos vivendo um grande problema. Nós estamos com um grande problema no Brasil que inventaram agora um super-homem gay, um super-man bissexual. Pronto, aí virou o problema. Ninguém quer saber do preço da gasolina, ninguém quer saber da falta de educação no Brasil, ninguém quer saber mais de covid, acabou covid, não tem mais covid, não tem mais morte. Ninguém está preocupado com o aumento da gasolina, ninguém está preocupado com o aumento do gás. Agora o problema dentro do Brasil é a sexualidade de super-man. que virou o problema, o super-man virou o maior problema da nossa economia, é o maior problema da nossa história. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com a vida sexual de cada um. É todo mundo dando palpite num país de falsos moralistas. E eu acho que nós estamos vivendo a pior fase dentro do Brasil, dos falsos moralistas, dos falsos religiosos, dos falsos politicamente corretos. Eu me lembro que até alguns anos atrás, quando eu era criança, adolescente, nós tínhamos na nossa televisão, roda, roda, roda e avisa. Quem não lembra do Chacrinha, com as chacretes, e que aparecia Roberta Close, o transexual maravilhoso? Quem não lembra da Vera Veão, eita, eu sou quase uma mulher? Quem não lembra desse escândalo de personagem, dessa criatividade que era o Jorge Láfone? Quem não lembra de Rogéria, o travesti da família brasileira? E de uma hora pra outra, o Brasil virou o celeiro dos falsos moralistas, dos politicamente corretos, de todos aqueles que querem ir pro céu, mas querem ir pro céu, mas com coração podre, com a alma podre. Que querem ir pro céu dessa forma, com a alma podre e contaminada. Independente de religião. O Brasil é um país de ladrão. O Brasil é um país de ladrão. E o ladrão tá em qualquer religião, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja dentro do espiritismo. É gente se aproximando, se apropriando do sofrimento do outro. E agora tem essa aí, do Batman gay, do super-homem que é gay, que tá num problema desgraçado, que virou um inferno. O grande problema agora é o Batman gay. Tá todo mundo quer não saber por que o Batman é gay. E aí veio o jogador que também tem o direito. As pessoas têm o direito. O que o Brasil precisa entender é que existem direitos. Cada um tem o direito. Existem as pessoas que querem ter o direito de preservar a família, que é o direito dela. A preservação da família. Ela quer preservar a família, preserva a família. Mas não é porque o super-homem vai virar gay, vai virar viado, sei lá, bissexual, transexual, sei lá o que ele vai virar. Com todo respeito aos transexuais, bissexuais, homossexuais. Essa minha fala até ficou mal colocada aí. Vou me retratar agora. Agora, se o super-homem vai ser bissexual, homossexual, transexual, a escolha é dele. Ninguém tem nada a ver com a vida sexual do super-homem. E não vai ser essa personagem que vai mudar a estrutura da família. Se o super-homem virar gay, virar bissexual, o problema é dele. Eu acho que isso não vai influenciar na vida da criança. Mas vamos lá ver aqui o texto. A matéria que saiu no legado da DC. Eu acho que é isso. Após atacar bissexualidade, de novo o super-homem, jogador de vôlei, é demitido do clube. Ai, pelo amor de Deus. O cara perde o emprego porque vem falar que é contra o super-homem. Pra que você também é super-homem? Você tem alguma coisa a ver com a vida do super-homem? É você que vai dormir com o super-homem? Não. Então deixa a vida do super-homem lá. Agora eu digo o seguinte. Essas coisas que são criadas dentro do Brasil, tudo é pensado. O povo brasileiro é estudado. Fizeram um super-homem gay realmente pra criar esse reboliço. Ninguém tá falando mais de covid. Agora o problema só é o super-homem. Eles criam esses pontos estratégicos para que essas discussões sociais e para que haja esse conflito mesmo coletivo. Para desviar a atenção dos reais problemas que acontecem dentro do nosso país. E se você seja a favor do super-homem, se você é contra o super-homem, a favor do super-homem, se você é contra o super-homem virar bissexual, ou se você é a favor do super-homem virar bissexual, cada um tem o seu direito. Se você é contra a esse personagem que é símbolo de masculinidade internacional, o homem que salva o mundo, agora, se ele é bissexual, o que você prefere? Que ele seja bissexual ou homossexual? Eu preferiria que ele fosse homossexual, não bissexual. Agora, existe uma forte possibilidade no futuro da raça humana ser bissexual. Mas, enfim, cada um escolhe o seu caminho. Vamos ler a matéria aqui, que é polêmica. Então, Após atacar bissexualidade do super-homem, jogador de vôlei é demitido do clube. Mandaram ele embora. O jogador de vôlei da seleção brasileira, Maurício Souza, foi dispensado do Minas, após o atleta criticar bissexualidade do novo super-homem. Pelo amor de Deus, tudo isso é criado. Então, aqui, olha aqui o super-homem, aqui, ó. Estão vendo o super-homem? Se beijando, sei lá. Está beijando aqui, ó. Esse aqui é o de lá de cá. É, vamos mostrar aqui, ó. O super-homem, o jogador, né? E o super-homem dando um beijo na boca do rapaz aqui. Então, o pessoal está muito preocupado com isso. E aí, esse artigo é de Cassiano Mendes, saiu há quatro dias atrás. Então, vamos lá. No início do mês, CDC Comics, revelou que o novo super-homem, filho do homem de aço, Clark Kent, Clark Kentinho agora, né? Vai virar Clark Kent. Clark Bem Kent. Clark Kent, Clark Kent, Kent, é bissexual. E daí, que Clark Kent, Clark Kent, vai virar bissexual. O que o pessoal tem a ver com a vida do Clark Kent? Você tem a ver o que com a vida dele? Então, é bissexual. A confirmação da bissexualidade de John Kent foi celebrada por donautas, por fãs do herói, e pela comunidade LGBTQIA+. Outro dia, eu fui entrevistar o Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, e provavelmente pré-candidato à presidência da república, e perguntei pra ele. E aí, na hora de falar a sigla, eu fiquei nervoso e me confundi, porque é uma sigla muito grande. Então, é uma sigla enorme, G-L-G-B-T-Q-I-A-M-A-I-S. Então, a gente tem que andar com a cola, pra lembrar. E isso é um nome que vai criando estereótipos sociais. L-G-B-T-Q-I-A-M-A-I-S. É uma sigla muito grande, eu acho que vocês devem parar por aqui, tá? Então, eu acabei passando vergonha na entrevista, porque eu esqueci a sigla toda. Então, é... Por fãs de herói pela comunidade L-G-B-T-Q-I-A-M-A-I-S. Porém, a revelação foi criticada por outras pessoas. Sim. Normal. A comunidade L-G-B-T-Q-I-A-M-A-I-S ficar feliz? Normal. Sim, é normal. E a comunidade tradicional, que não é L-G-B-T-Q-I-A, mas normal. Afinal de contas, a infância, dentro da história da infância moderna e contemporânea, nós, que temos 45, 46, 50, 60, 70 anos, enfim, na história da humanidade, o Superman e o Batman são heróis heterossexuais. Então, é normal. É normal. Isso. Todos nós ouvimos falar que o super-homem é heterossexual. Porque de uma hora pra outra vem falar que ele é bissexual. Agora, tem que analisar a personagem também. Por que eu não falava isso antes? Por que só vem falar logo agora que ele é bissexual? Então, entre os críticos mais famosos está... Me perdi aqui. Então, porém, a revelação foi criticada por algumas pessoas. Entre os críticos mais famosos está o ex-Superman Dan Kain. Acho que é isso. Da série Luiz e Clerc, do Brasil. Eduardo Bolsonaro, deputado federal de São Paulo e filho do presidente Jair Bolsonaro, foi uma das personalidades que atacaram, fez duras críticas a DC. Ah, pelo amor de Deus. Pra que você vai se preocupar com isso, Eduardo? Pra que, rapaz? Tanta coisa aí que estão prejudicando o governo do Jair Bolsonaro que você poderia resolver. Não cria mais problema, não. Pra quê? nós precisamos ajudar o governo. Nós precisamos fazer o governo crescer. Não criar mais esses desentendimentos, essas falas desnecessárias. Agora, também é um direito dele de questionar. É um direito dele de não querer o Superman bissexual. É um direito do deputado Eduardo Bolsonaro. Nada contra. também é um direito. Mas tem que ficar valorizando isso. Nós temos problemas seríssimos dentro do nosso país. E, de repente, o Superman bissexual vira o maior problema da nação. Então, vamos lá. Então, Eduardo Bolsonaro não gostou. Não tem nada a ver. Eduardo Bolsonaro esteve aqui no Espírito Santo. Uma simpatia. Um homem simpático. Entendeu? Um homem educadíssimo. Muito educado. Veio aqui. O pai também veio visitar o Espírito Santo. Conversei com ele, com o presidente. Não deu para fazer o vídeo. Mas, enfim, fomos extremamente atenciosos. Enfim. Mas, vamos lá. Conversei coisa rápida também. Não sou amigo do presidente, não. Então, outro brasileiro, então, vamos lá. Outro brasileiro que não gostou da bissexualidade do novo Superman, meu bem. Foi? O novo Superman dos quadrinhos foi o jogador de vôlei da seleção brasileira e do clube Minas, Maurício Souza. Inicialmente, o atleta ironizou a notícia em seu Instagram, dando a entender que o beijo entre o herói e o seu parceiro poderia gerar algo negativo no futuro. Gente, o que vai acontecer? Eu até entendo o raciocínio deles. E o raciocínio deles tem uma certa lógica. Mas, é... Eu não penso dessa forma. Eu não acredito que não vai ser uma revista em quadrinho que vai influenciar todo um comportamento social, impedindo que haja a procriação da espécie, impedindo que os meninos possam deixar de se apaixonar pelas meninas, impedindo que o homem possa deixar de ser heterossexual. Isso não vai influenciar. O homem que gosta de mulher, ele vai permanecer gostando de mulher. Menino gosta de mulher. E existe um número muito grande de meninos que gostam de mulher e querem ficar com a mulher e pronto, acabou. Isso não vai mudar a cabeça do menino. Agora, o menino que quer ficar com outro menino, quer que se apaixonar por outro menino, isso é coisa dele. E vou falar uma coisa, nesse universo jovem, dos adolescentes jovens, isso está ficando muito bem resolvido na cabeça deles. Eles entendem, como eles começam a entender e conviver com essa respeitabilidade pelas diferenças. E é isso que nós devemos criar, ensinar para os jovens e para as crianças. A respeitabilidade pela diferença. é assim que se cria uma sociedade de homens cegos, de mulheres cegas. Sejam eles homossexuais, bissexuais, transexuais. Nós precisamos impulsionar a respeitabilidade pela raça. e é isso que deve acontecer. Então, o Maurício fez essa crítica, inicialmente o atleta ironizou a notícia em seu Instagram, dando a entender que o beijo ia dar problema. Então, vamos lá. Aqui estamos, de novo, o beijo aqui. Aí o beijo, a qualidade não deve estar muito boa, o beijo aqui. Então, em primeiro momento, o Maurício não se arrependeu da publicação, manteve sua posição e reforçou o que havia dito. As pessoas também, é um direito dele também. de falar que não aprova, que não quer o beijo gay, porque afinal de contas ele cresceu vendo o Superman sendo símbolo de masculinidade do desenho, da animação universal. Foi criado dessa forma. E quando se cria o Superman que é símbolo dessa masculinidade, essa imagem foi criada propositalmente para que houvesse esse reboliço dentro do Brasil. Agora, será que essa imagem ela choca em toda parte do planeta? Em alguns países, sim. Em alguns países em que a homossexualidade é crime, sim. Mas e nos Estados Unidos? Na Europa? Como é que eles encaram a homossexualidade? Será que eles também possuem esse comportamento imbecil de conversa fiada, de enhenhen que tem no Brasil? É muita mediocridade? Então, aí voltando falar, hoje em dia, aí vem ele, aí vem ele com o discurso, hoje em dia o certo é errado, e o errado é certo. o que que é errado? O que que é o errado e o certo? Errado pra mim é roubar, matar. Roubar é o que mais tem dentro desse país, é ladrão. Isso é errado. Matar é errado. Trair a mulher é enganar. É errado. Fingir que é religioso, mentir em nome de Jesus, isso pra mim é errado. Fingir que é santo, isso pra mim é errado. Usar drogas, isso pra mim é errado. Traficar, isso pra mim é errado. Roubar a verba pública da escola pública, isso pra mim é errado. Roubar a merenda de dentro da escola de crianças famintas, isso pra mim é errado. Roubar a verba de escola pública que já sai roubada lá de cima e é roubada por alguns gestores de escolas públicas, isso pra mim é errado. Usar droga é errado, trair é errado. Roubar as coisas do amigo é errado. Ir pra dentro da casa do colega e roubar as coisas dele é errado. Enganar o colega, fingir que é amigo de uma pessoa é errado. Armar uma emboscada lá no morro da pescaria pro colega com dois vagabundos pra tentar empurrar ele lá de cima e matar ele de Guarapari, isso é errado. Então, hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. Enfim, cada um escolhe o seu caminho sexual. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Fico com as minhas crenças, valores e ideias. Diz-se o jogador central da seleção. Também concordo. É um direito dele ficar com os valores dele, com as crenças dele. É o direito dele. Ele tem direito de falar eu não aprovo isso, pronto, acabou. Não aprovar é uma coisa, odiar é outra, falar mal é uma coisa, eu não aprovo isso, que é um direito dele. eu não aprovo, não gosto, é o direito que eu tenho, mas eu também não tenho o direito de atacar. Isso sim, eu acho que é correto, que é um direito. Ele tem o direito de permanecer nos seus valores, com as suas crenças, é o direito dele, ele tem esse direito, tem direito também, tem esse direito. Então, vamos lá, porém, após a grande repercussão do caso que chegou a ser criticado pelo colega de seleção Douglas Souza, que é gay, e pressão dos patrocinadores do Minas, que levou ao afastamento do Maurício do clube, mal pediu desculpas pelas postagens consideradas homofóbicas. O atleta chegou a fazer um vídeo se desculpando para aqueles que se sentiram ofendidos, mas os comentários não agradaram a diretoria do Minas e dos patrocinadores do clube, pois Maurício afirmou que iria continuar acreditando em seus valores e seus ideais. É um direito que ele tem, peraí, peraí, é um direito dele. É nessa quarta 27, o Minas reincidiu o contrato com Maurício Souza. Em forma de protesto, o jogador postou uma imagem do Superman beijando a mulher. Aqui, ó. É o que ele viveu também, né? Cadê? Oh, meu Deus, perdi aqui. Então, ele postou essa imagem do Superman beijando a mulher. Vamos mostrar aqui. tão que é um direito, né? Aqui a imagem. Que deve ser a mulher maravilha. Então, após, apesar de criticar, o saldo para o DC está sendo bastante positivo, apesar de críticas, o saldo para DC está sendo bastante positivo, já que as HQS da série Superman Song of Call, na qual é revelado a orientação sexual de John Kent viraram um fenômeno de vendas nas lojas dos Estados Unidos. O arco ainda não tem previsão de lançamento no Brasil. Acompanhe o legado da DC e saiba tudo sobre o universo e aí acabou a matéria. Enfim, o cara perde o emprego porque ele faz esse comentário e mas apesar dele ter saído do jogo o número de seguidores no Instagram ele aumentou e muito. Então, o que eu penso é o seguinte, gente, o brasileiro precisa ser racional. Nós precisamos pensar da seguinte forma, primeiro lugar, cada um escolhe o seu caminho, nós vivemos em uma democracia, cada um tem os seus valores, cada um tem as crenças e cada um segue o seu caminho. Viveremos melhor dessa forma, sem muito mimimi e sem muita conversa fiada, porque afinal de contas, nós vivemos um país que o maior problema não é a bissexualidade do superman, não, é a cabada de ladrão que vocês votam para ficar no poder. E homens que vocês não sabem, se são homossexuais, homossexuais, vocês não sabem. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Então, cada um escolhe o seu caminho. Todos nós somos iguais perante a lei brasileira. Todos nós temos os nossos deveres, os nossos direitos, e o brasileiro tem o direito de ir e vir. Respeitabilidade pelos valores, pelas crenças, pela família, história de vida de cada um. Se o cara é homossexual, é bissexual, se existe a transexualidade, respeitabilidade pelos homossexuais. Respeitabilidade pelos transexuais. Cada um escolhe o seu caminho, desde que não haja mentira. você faz a sua vida o que você quiser. Se você tem uma mulher e convive com ela, ótimo, é um direito que você tem. Agora, a pior coisa, é um homem largar sua esposa dentro de casa e sair para fazer pegação no banheiro, ou no matagal, ou lá no final feliz, mentindo para a mulher, escondendo a sua própria bissexualidade, ou indo para os banheiros, porque os banheiros estão assim, de homem casado, de bissexuais religiosos, que escondem a sua bissexualidade, das mulheres, vão ao shopping com as mulheres e falam, eu vou ali no banheiro, e elas ficam horas dentro do banheiro, e a esposa lá, chupando picolé, fica três horas chupando picolé, e o outro está lá no banheiro, enquanto ele volta, antes você estava Valdemar, por que você demorou tanto, eu estava no banheiro, eu estava com dor de barriga, meu amor, existe coisa mais horrorosa, do que um homem, mentir para mulher, dessa forma, mentiroso, fingindo que é uma coisa que não é, isso tem muito aqui, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, meu nome é Giovanni Braga, cada um escolhe o seu caminho, cada um vai para os raios que o parta, a única coisa que eu sei, é que a gasolina está aumentando, a única coisa que eu sei, é que a luz está aumentando, tá bom, e que a gente não pode falar com o celular no meio da rua, quando você fala alô, vem alguém rouba seu celular, tem muito ladrão espalhado por aí, não é só em Brasília não,